O que você me fez E se tu pensa que é fácil Você vai dar boa luta Teu olho no outro E o coração vai acelerar E mesmo nossos filhos Você vai na base Amo eles e sou feliz Então você deve continuar Amo eles e sou feliz Você deve continuar E se tu pensa que é fácil Você vai dar boa luta Quando tem o olho no olho O coração vai acelerar Olha aqui com todos os seus filhos Você vai na base Amo eles e sou feliz Com você perto Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Galera linda Isso aqui é o que eu fiz Tão só conversando Olha aqui Eu não aceito ninguém parar Eu sei dançar hoje O Elitão já tá calibrando As vielas Ainda não aceito ninguém Eu não aceito ninguém O Elitão já tá ocupando Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai